Vou ficar sapendo desse jeito, com essa emoção no peito, a saudade de você Você é minha mate preferida, não vai sair da minha vida, pouco eu gosto de você Vou ficar com saudade, com saudade de você, de você não vou esquecer Depois eu ligo pra você, por favor não vá embora, fica mais aqui comigo Por favor não me deixe sozinho, meu amor, fica comigo Vou ficar sapendo desse jeito, com essa emoção no peito, a saudade de você Você é minha mate preferida, não vai sair da minha vida, pouco eu gosto de você Vou ficar sapendo desse jeito, com essa emoção no peito, a saudade de você Você é minha mate preferida, não vai sair da minha vida, pouco eu gosto de você Vou ficar com saudade, com saudade de você, de você não vou esquecer Depois eu ligo pra você, por favor não vá embora, fica mais aqui comigo Por favor não me deixe sozinho, meu amor, fica comigo Vou ficar sapendo desse jeito, com essa emoção no peito, a saudade de você Você é minha mate preferida, não vai sair da minha vida, pouco eu gosto de você Vou ficar sapendo desse jeito, com essa emoção no peito, a saudade de você Você é minha mate preferida, não vai sair da minha vida, pouco eu gosto de você Vó, vó, meninos da Bahia, a pegada é segura E eu quero mandar um abraço pra minha namorada Gislene, um abraço Vó, vó, meninos da Bahia, a pegada é segura Parei, pensei, fazia pra ver, sei lá, que agora eu vou passar a vez Pera se eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, mas eu pensei agora que eu tava Eu vi aqui pra beber e passar raiva, tô sofrendo na noite Eu tava tendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca, legaça seu batom de cereja E o berrego, cerveja, e o berrego, cerveja Enquanto o som do paredão toca, legaça seu batom de cereja E o berrego, cerveja, e o berrego, cerveja Parei, pensei, fazia pra ver, sei lá, que agora eu vou passar a vez Era se eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, mas eu pensei agora que eu tava Eu vi aqui pra beber e passar raiva, tô sofrendo na noite E tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca, legaça seu batom de cereja E o berrego, cerveja, e o berrego, cerveja Enquanto o som do paredão toca, legaça seu batom de cereja E o berrego, cerveja, e o berrego, cerveja E o berrego, cerveja, e o berrego, cerveja E o berrego, cerveja, e o berrego, cerveja Minas Gerais, aquele abraço Vomó, meninos da Bahia, a pegada é segura Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Esse amor é meu e seu Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Esse amor é meu e seu Eu sozinho estou sofrendo Nesse mundo de ilusão Você é minha paixão Dona do meu coração Sozinho estou sofrendo Nesse mundo de ilusão Você é minha paixão Dona do meu coração Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Esse amor é meu e seu Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Esse amor é meu e seu E essa é o cada feira, separa a Vilmar Ferreira Divulgações ou potência do Tocantins Eu sozinho estou sofrendo Nesse mundo de ilusão Você é minha paixão Dona do meu coração Eu sozinho estou sofrendo Nesse mundo de ilusão Você é minha paixão Dona do meu coração Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Esse amor é meu e seu Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Esse amor é meu e seu E essa também quero oferecer para meu parceiro Daquilo Gravações, gravando ao vivo Vovó Meninos da Bahia, a pegada é segura Tá chorando porque, cowboy, ela foi embora Todo amor dói demais, dói, mas cowboy não chora Tá chorando porque, cowboy, ela foi embora Todo amor dói demais, dói, mas cowboy não chora Eu conheço essa história, cowboy Também já passei por aí Eu já vi você sorrir, cowboy Vou fazer ela chorar No meio do amor, cowboy As coisas não são bem assim Quando se encontra é tempo demais Pra tudo chegar ao fim Quando se encontra é tempo demais Pra tudo chegar ao fim Tá chorando porque, cowboy, ela foi embora Todo amor dói demais, dói, mas cowboy não chora Tá chorando porque, cowboy, ela foi embora Todo amor dói demais, dói, mas cowboy não chora Eu conheço essa história, cowboy Eu conheço essa história, cowboy Eu já vi você sorrir, cowboy Vou fazer ela chorar No meio do amor, cowboy As coisas não são bem assim Quando se encontra é tempo demais Pra tudo chegar ao fim Quando se encontra é tempo demais Pra tudo chegar ao fim Tá chorando porque, cowboy Ela foi embora Chorou de amor, dói demais, dói Mas cowboy não chora Tá chorando porque, cowboy Ela foi embora Chora, dói amor, dói demais, dói Mas cowboy não chora Música Forró Meninos da Bahia A pegada é segura Música Devagar vem se ajeitando Reclama de cá, reclama de lá Pogas estão se agarrando Um pouco de bronze, um pingo de briga Ficarinho por favor Ficarinho por favor Toma a mão devagarinho Ela reta com jeitinho É o tempero do amor Música 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 Do amor Gosta pra lá, é gosta pra cá Devagar vai se ajeitando Reclama de cá, reclama de lá Logo estão se agarrando Um pouco de bronze Um pingo de briga De carinho, por favor Vou na mão devagarinho Ela rela com jeitinho É o tempero do amor Vovó Meninos da Bahia A pegada é segura Hoje eu juro Eu vou te esquecer Siga a sua vida Não pretendo mais te ver Eu te amei Longe isso em dizer Tive medo de morrer Por você minha querida Eu te amei Não insisto em dizer Tive medo de morrer Por você minha querida Eu te amei Não insisto em dizer Tive medo de morrer Por você minha querida Eu vou seguir Deixa o vento me levar Por você não vou trocar Por você não vou trocar O resto da minha vida Eu vou seguir Não insisto em dizer Não insisto em dizer Tive medo de morrer Por você minha querida Eu te amei Não insisto em dizer Tive medo de morrer Por você minha querida Eu vou seguir Deixa o vento me levar Por você não vou trocar Por você não vou trocar O resto da minha vida Eu vou seguir Não insisto em dizer Não insisto em dizer Não insisto em dizer Tive medo de morrer Por você minha querida Eu te amei Não insisto em dizer Tive medo de morrer Por você minha querida Por você minha querida Não insisto em dizer Por você minha querida Por você minha querida Alvo vivo E essa carofeira Separa Meu tio Tôzinho Lá do Santo Antônio Aquele abraço Tietinho gravações Gravando ao vivo Não chora meu amor Não chora Não chora Que a vida é boa Não chora Meu amor Não chora Você tá chorando A toa Não chora Meu amor Não chora Não chora Que a vida é boa Não chora Meu amor Não chora Você tá chorando A toa Se você chora Por alguém Que te fez Ingratidão Esqueça Que não te ama E nem a outra Seu coração Esqueça Que não te ama E nem a outra Seu coração Não chora Não chora Meu amor Não chora Não chora Que a vida é boa Não chora Meu amor Não chora Você tá chorando A toa É Meninos da Bahia A pegada A pegada É segura Não chora Não chora Meu amor Não chora Não chora Que a vida é boa Não chora Meu amor Não chora Você tá chorando A toa Não chora Não chora Meu amor Não chora Não chora Que a vida é boa Não chora Meu amor Não chora Você tá chorando A toa Se você chora Por alguém Quem te fez Quem te fez Em gratidão Esqueça Que não te ama E nem a outra Seu coração Esqueça Que não te ama E nem a outra Seu coração Não chora Meu amor Não chora Não chora Que a vida é boa Não chora Meu amor Não chora Você tá chorando A toa Não chora Meu amor Não chora Não chora Que a vida é boa Não chora Meu amor Não chora Você tá chorando A toa Não chora 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 Vai o sol e vem a lua, clareando pelo espaço Vai o sol e vem a lua, clareando pelo espaço Só não veio, meu amor, deve estar em outros braços Só não veio, meu amor, deve estar em outros braços Hoje está fazendo um ano, ela foi e não voltou Me conte, meu Deus, me conte, aonde ando, meu amor Me conte, meu Deus, me conte, aonde ando, meu amor Forró Meninos da Bahia, a pegada é segura Vai o dia e vem a noite, nesse silêncio do meu quarto Minha lágrima molando o chão, quando eu olho em seu retrato Minha lágrima molando o chão, quando eu olho em seu retrato Hoje está fazendo um ano, ela foi e não voltou Me conte, meu Deus, me conte, aonde ando, meu amor Me conte, meu Deus, me conte, aonde ando, meu amor Vai o vento e vem a chuva, espalhando pelo espaço Só não veio, meu amor, deve estar em outros braços Só não veio, meu amor, deve estar em outros braços Só não veio, meu amor, deve estar em outros braços Hoje está fazendo um ano, ela foi e não voltou Me conte, meu Deus, me conte, aonde ando, meu amor Me conte, meu Deus, me conte, aonde ando, meu amor O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo E essa também quero oferecer para minha esposa Fonca, aquele abraço O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo Tem gente morrendo de inveja Quem só deseja a nossa separação O nosso amor maior do mundo O nosso amor é perfeito O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo, o nosso amor é profundo O nosso amor é imenso, é o amor maior do mundo Tem gente morrendo de inveja, que só deseja a nossa separação Mas nosso amor é perfeito, foi Deus que fez essa união Deixa quem quiser falar, amor não tá ouvindo essa gente O línguaro do que se mande, pode até bater a língua nos dentes O nosso amor é tão lindo, o nosso amor é profundo O nosso amor é imenso, é o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo, o nosso amor é profundo O nosso amor é imenso, é o amor maior do mundo Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Dizem que homem não chora, mas agora eu chorei Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Dizem que homem não chora, mas agora eu chorei A saudade dói, dói nesse peito meu Depois que você parte o amor, sorrindo e me dizendo adeus E o contato para o show é 61-998-21-5383 Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Dizem que homem não chora, mas agora eu chorei Quando você foi embora, na solidão eu fiquei Dizem que homem não chora, mas agora eu chorei A saudade dói, dói nesse peito meu Depois que você parte o amor, sorrindo e me dizendo adeus Vomó meninos da Bahia, a pegada é segura Vomó meninos da Bahia, a pegada é segura Eu nunca esqueci, o que você me fez Me marcou demais, na primeira vez Pois é do assim, eu não consegui deixar Seu beijo tão gostoso, teu jeito meigo de amar Há muito tempo eu sonhava com amor assim Me fez subir nesse fogo que não tem fim Deu certo sim, deu certo sim Eu em você, você em mim Deu certo sim, deu certo sim Deu certo sim, deu certo sim Eu nunca esqueci o que você me fez Me marcou demais na primeira vez Pois é do assim, eu não consegui deixar Seu beijo tão gostoso, meu jeito negro de amar Há muito tempo eu sonhava com amor assim Me fez subir nesse fogo que não tem fim Deu certo sim, deu certo sim Eu em você, você em mim Deu certo, deu certo sim Eu em você, você em mim Deu certo, deu certo sim Eu em você, você em mim Deu certo, deu certo sim Eu em você, você em mim Negócio bom, menino, ao vivo É Meninos da Maria, diretamente da cidade Eu vim de longe sim, sozinho estou Se embora a galera que o piseiro começou Eu vim de longe sim, sozinho estou Se embora a galera que o piseiro começou Eu vim de longe sim, sozinho estou Se embora a galera que o piseiro começou Eu vim de longe sim, sozinho estou Se embora a galera que o piseiro começou Se embora a galera que o piseiro começou É no piado, pecado, é no bolo e na sopona Se embora a galera que o piseiro começou Eu vim de longe sim, sozinho estou Se embora a galera que o piseiro começou Eu vim de longe sim, sozinho estou Sozinho estou Se embora a galera que o piseiro começou Eu vim de longe sim, sozinho estou Se embora a galera que o piseiro começou E essa vai para a GD1 Brasil De lá do Tocantins, aquele abraço Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Esse trem tá partindo às onze horas da manhã Meu coração está sofrendo, só mais que você Esse trem tá partindo às onze horas da manhã Meu coração está sofrendo, só mais que você Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Forró, meninos da Bahia A pegada é segura Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudades, tô louco pra te ver Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudades, tô louco pra te ver Esse trem tá patindo às onze horas da manhã Meu coração tá sofrendo, só nao que você Esse trem tá patindo às onze horas da manhã Meu coração tá sofrendo, só nao que você Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudades, tô louco pra te ver Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudades, tô louco pra te ver Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudades, tô louco pra te ver Forró Meninos da Bahia A pegada é segura Eu vou embora, eu vou embora, eu vou agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.